O Céu era um buraco na pedra E o que acontece pega os ossos da alma Carrego trópica a dor do nascimento Lá fora as borboletas puxam o poente pelas pernas Fiquei cogitando de como podiam, tão lépidas, empurrar a voldana da tarde Mas é o impossível que vai criando o possível Se pudesse seria outro, mas sou tantos Sou do tamanho de minha palavra Sou do tamanho do sol que se põe sobre a minha palavra Vou engolindo a esperança como se engolisse um peixe sem a cauda Até que a esperança depois me engula Sou devorável de amor Tala a luz que vai sendo devorada pela luz Ou igual uma serpente que devora a outra Como a noite vai devorando a serpente Foi a aurora, o primeiro ventre de onde nasci Fica estelar como sonhos Ou eles ficaram abaixo de mim na costela da noite A mesma que saiu de Adão O que pude esquecer me foi lembrado Como um primogênito rastro na floresta E ali, moroso, pisei o absoluto Não havia água que me afogasse Por achar adiante um rio igual a um corpo E fiquei livre da morte Desde quando deixou de crescer Deixou de ganir como um cão no cio Eu meço a altura de Deus na queda Sim, vou tombando de Deus até madurar Depois ele me ergue como um fruto da árvore Envelheci em Deus Mas sem idade E vou continuar sendo eterno E aí E aí